Música Vai fazer sacanagem sem amor e sem paixão Vai mulher, é só tesão É só tesão Vai fazer sacanagem sem amor e sem paixão Vai mulher, vai, vai, te peguei Sua amiga pego também Almei, papi, eu não sou Deus Sou mais gente de ninguém Vai, vai, te entendeu Agora desce no chão Vai fazer sacanagem sem amor e sem paixão Vai, vai, é só tesão É só tesão Vai fazer sacanagem sem amor e sem paixão Vai mulher, é só tesão É só tesão Vai fazer sacanagem sem amor e sem paixão DJ Amor, ela esqueça tudo, ele é o mais bravo Entre ar e ranha, é o mais procurado Vai mulher Ah, 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 se peguei Sua amiga pego também Almei, papi, eu não sou Deus Não sou macho de ninguém Bom, bom, entendeu Agora desce no chão Vai fazer sacanagem sem amor e sem paixão É só tesão, é só tesão Mas vai fazer sacanagem sem amor e sem paixão É só tesão, é só tesão Mas vai fazer sacanagem sem amor e sem paixão Te peguei, sua amiga pegou também Alguém bateu, não sou teu, não sou macho de ninguém Entendeu? Agora tensão no chão Mas vai fazer sacanagem sem amor e sem paixão É só tesão, é só tesão Mas vai fazer sacanagem sem amor e sem paixão É só tesão, é só tesão Mas vai fazer sacanagem sem amor e sem paixão É Marquinhos TM? Não foi ele, não foi eu mesmo DJ Amore, esqueça tudo, ele é o mais bravo Entre a piranha, é o mais procurado É Marquinhos TM? Não foi ele, não foi ele, não foi ele, não foi ele Obrigado.